A Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente está investigando o abuso sexual de uma menina de um ano e oito meses. Ela ficou com a babá enquanto os pais iam para um velório. Gente, a babá e o marido dela estão presos. Daqui a pouco a gente vai ter a delegada falando com a gente, mas agora a gente tem a Mônica Novaes. Mônica, muito bem-vinda ao Cidade Alerta. Esse crime chocou a todos nós, uma barbaridade, uma brutalidade com um ser tão inocente. Uma menininha que, segundo a mãe, era até prematura, né? Então, assim, tinha todos os cuidados. Você que é mãe, então, fica ainda mais sensibilizada. Boa noite pra você, Mônica. Olá, Jaqueline, é isso mesmo, viu? É um crime que choca, embora a gente noticie com tanta frequência, né? Essa violência contra crianças. Nesse caso, uma bebezinha, né? Um ano e oito meses. O que chama muito a atenção é que essa babá já cuidava dessa menininha, segundo a família relatou, desde que ela tinha só dois meses de vida. Então, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Tanto a babá quanto o marido, que é o principal suspeito de praticar esses abusos, foram presos. Ontem passaram por uma audiência de custódia, continuam presos. Já foram levados pra casa de prisão provisória e tiveram a prisão convertida em prisão preventiva. Eu estou aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ao lado da doutora Caroline Borges, a delegada titular aqui da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora, boa noite, obrigada aqui pela presença. Quais são as últimas atualizações, né? A polícia já tem indícios e provas o suficiente de que aconteceu o crime e dessa autoria? Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Bem, nós recebemos hoje um inquérito policial e daremos continuidade. Já foram solicitadas algumas diligências, como a coleta de material genético dos autuados, que se encontram recolhidos na casa de prisão provisória. Essa coleta é mediante consentimento e, caso seja fornecido esse material, nós visamos aí um futuro eventual confronto com material biológico coletado na vítima. que seria aí uma prova ainda mais robusta para a gente finalizar as investigações. Por enquanto, por uma questão de cautela, tudo corre em sigilo. A polícia, por enquanto, não divulga a identidade desse suspeito e desses suspeitos, porque a babá pode, de alguma forma, estar envolvida? De que forma ela pode ser até punida? Sim, trata-se de um procedimento sigiloso, não vai ser mencionada a identidade dos autores, dos autuados, muito menos da vítima, por se tratar de vítima menor, é um procedimento sigiloso, como eu disse. Mas todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, né? Estamos aí diligenciando para localizar, identificar uma possível testemunha ou vila e, ademais, o próprio laudo pericial aí do confronto de material genético. Ele já tinha alguma passagem, doutor? Sim, ele possui passagens policiais aí por porte ilegal de arma de fogo, crimes envolvendo a lei Maria da Penha, crime sexual não possui, é a primeira passagem, mas em razão aí das demais passagens, a gente tende a indiciá-lo até o momento, mas outras diligências ainda serão feitas. Esse tipo de crime, né, o crime sexual e, sobretudo, praticado contra uma criança que não consegue se expressar de uma forma que ela explique o que aconteceu, é um crime mais complicado também de ser investigado? Sim, é um crime que muitas vezes não deixa o vestígio, razão pela qual a palavra da vítima tem muita importância. Nesse caso, especificamente, a criança muito pouco verbaliza, segunda genitora está apresentando comportamentos de se sentir intimidada a qualquer momento, não querer ter contato com homens, contato com ninguém, ela está bastante reprimida, isso é um indicativo, mas também a gente trabalha com provas materiais nesse caso, que aparentemente deixou o vestígio, foi constatado algumas lesões na criança e também, possivelmente, a coleta do material biológico nela, poderá nos trazer aí uma positivação no caso de um confronto com o material dos autuados. Hoje a gente chegou a entrar em contato com a família novamente, a mãe estava com a filha no hospital para fazer uma série de exames, tomar medicamentos, há essa preocupação também com o futuro dessa criança, de que forma que a polícia acaba também encaminhando para um tratamento psicológico, fazendo o acompanhamento? Sim, nós da DPCA providenciamos aí os devidos encaminhamentos, seja para a senha de referência de assistência social, o devido nosocônio hospital, para fazer um acompanhamento com os profissionais específicos, para que essa mãe, os familiares, a própria vítima, tenha esse devido acompanhamento e possa superar da melhor forma possível essa situação traumática. E a gente sempre faz esse alerta, doutora, para os pais, os responsáveis, os cuidadores das crianças estarem atentos a esses sinais que as crianças dão. A mãe, ela teria percebido isso muito rapidamente, porque ela precisou se ausentar por causa de uma morte em família e já viu que a filha estava diferente. Sim, é bom sempre estar atento, sempre observar tanto vestígios aí na criança, seja lesões diferentes, situações, como também o próprio comportamento da criança, que às vezes se torna mais reprimida ou chorosa. Nesse sentido, qualquer alteração de comportamento é bom observar, bem como dialogar com a criança. E uma situação muito comum também é que às vezes a prática desse crime vem de onde a família menos imagina, né? Porque se tratava de uma babá que já acompanhava a menina há algum tempo. Infelizmente, muitas situações que envolvem estupro de vulnerável são situações que envolvem o excesso de confiança, né? Quando você menos espera, justamente como você disse, é de onde ocorre. Por isso que a gente sempre orienta no sentido de não confiar em ninguém. Criança, filho, quem ama filha é pai e mãe. Então, fique próximo, não deixe com ninguém. O máximo que você puder ficar com o seu filho, com a sua criança, cuidar deles é o que a gente orienta. Muito obrigada, então, delegada, pelas informações. E a gente vai continuar acompanhando o desdobramento desse caso, Jaqueline. Obrigada, Mônica. Parabéns mais uma vez, a delegada Carolina Borges. Ela que se envolve, que chora, né? E fez um brilhante trabalho também no caso da Marcela e tantos outros casos. Obrigada a vocês aí. Boa noite. Gente, esse caso mexeu tanto comigo que eu estava no Réveillon, numa igreja, quando eu lembrei dessa mãe e fiquei me perguntando como que será o Réveillon dessa mãe, como que será o futuro dessa criança, né? É inadmissível o que aconteceu com ela e o que está acontecendo com outras. E às vezes as mães nem acreditam, porque às vezes a criança tem a mania de mentir. Eu era uma criança muito mentirosa, então às vezes as crianças têm isso, né? O que atrapalha, o que faz com que o pai e a mãe duvide dela. Então, olha, se a criança falou que alguém da família, alguma pessoa querida, padrasto, pai, avô, tio, irmão, acredite, mulher. Por favor, é uma criança. O futuro dessa pessoinha está em suas mãos. Olha só, essa mãe conseguiu alertar a polícia a tempo e a criança, e eles conseguiram prender esse casal de escória, esse casal nojento, esse casal está preso. Então é isso que você tem que fazer, acreditar no seu filho, acreditar na sua criança. Se ela mente muito, mesmo assim, escute e preste atenção nos sinais.